Um princípio fundamental que está subjacente ao regulamento que todos os atletas e federações tiveram a oportunidade de ter acesso, e que pode ser do conhecimento de todos os presentes, é que, do valor global, a maior percentagem é para investimento direto na atividade desportiva, ou seja, nos atletas, nas federações. Nós deixamos de querer dar o exemplo e neste nosso regulamento de aplicação do programa de responsabilidade social e marketing desportivo, que é assim que lhe chamamos, nem por isso quisemos deixar de ter uma verba que possa contemplar, de facto, investimento nos novos valores e no desporto feminino. Na vida, no desporto, em todos os aspectos, humanos, nós lutamos, e um dos grandes objetivos dessa fundação é a inclusão social. E foi isso que nos trouxe até aqui. Que projeto mais aliciante para uma jovem fundação do que patrocinar os atletas portugueses que vão aos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012. Luta pelos objetivos, empenho, esforço, está tudo aqui para poderem vencer, está tudo aqui para alcançarem aquilo que se pretende. A Aliança Portugal vos apoia, desta forma a Aliança Portugal tem a certeza e não duvida que mais medalhas no próximo ano vocês trarão para Portugal. que, no fundo, acaba por ser uma mais-valia para Portugal e para nós, que, depois de tudo, sempre reflete com muitas medalhas o apoio que nós esperamos fazer. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Este evento tinha como objetivo ser um evento de reconhecimento pelo apoio prestado por patrocinadora principal e patrocinadora oficial do Comitê Pro-Obímpico ao Projeto Londres 2012 e, de igual forma, ser também o reconhecimento a todos os atletas que hoje integram o Projeto Londres 2012. Nenhum projeto é tão aliciante em Portugal como este para uma fundação Galpinergia e, portanto, estamos desde a primeira hora a acompanhar a preparação dos atletas paralímpicos, esperando que eles tenham um grande sucesso. E acho que, em boa hora, se criou o Comitê Paralímpico Português, o sucesso do passado é, com certeza, absoluto, um suporte para grandes sucessos no futuro. Sim, eu acho que é importante. É sempre onde temos o apoio dos nossos chefes, de quem está lá em cima, dos nossos patrocinadores. E vejo isso como um evento muito importante para a nossa autoestima e também para nos ajudar a preparar. Temos a confiança deles e vamos tentar dar o melhor nos Jogos. O Comitê Paralímpico Portugal, uma estrutura recente no nosso país, quer inverter esta matriz, este modelo de funcionamento e de abordagem dos Paralímpicos. Os Paralímpicos são uma realidade que perduram 4 anos, 365 dias e que estes atletas têm que ter um outro espaço de mediatização, um outro espaço de reconhecimento e quisermos, com este evento, também criar exatamente este espaço.